Em 2018, nós completamos 56 anos de profissão regulamentada no Brasil. Muita coisa mudou nesses 56 anos. O exercício profissional da psicologia no Brasil é outro. Mas será que a nossa formação tem mudado da mesma forma como tem mudado as nossas práticas psicológicas? Essas perguntas são perguntas importantes para se fazer e esse é um ano em que nós vamos discutir exatamente isso. 2018 será o momento em que nós vamos rever as diretrizes curriculares nacionais da psicologia no Brasil. Venha fazer parte dessa discussão, venha fazer parte da construção de uma formação em psicologia que efetivamente possa estar mais próxima daquilo que a psicologia se tornou depois de tantos anos de efetivas contribuições no Brasil, inclusive, na transformação social dessa nossa profissão e desse nosso país.